O que é que tem que olhar agora? O que é que tem que olhar? 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 O que é que tem a olhar? O que é que tem que olhar? Deiro, lá, fome de um exercício. Close de mão de mão de mão de mão, e isso deiro, afinal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Fiquei na parte. Se inscreva no canal Se inscreva no canal